E aí galera, tudo beleza? Vocês conhecem a Codashop? Não conhecem a Codashop? Ah, meu amigo, vocês não sabem o que estão perdendo, hein? A Codashop é o método mais simples, mais rápido e seguro de adicionar Codepoints no Codemobile. Você aí que quer comprar uma roleta, comprar um passo de batalha, a Codashop chegou para facilitar a sua vida. É muito simples, eu vou explicar como funciona, vou deixar o link também na descrição. Clicou aqui no Codemobile, vocês vão entrar nessa página aqui, vou deixar o link direto dessa página, vocês vão inserir o ID do jogador. Lembrando, esse ID é particular, é seu, não divulguem para ninguém. Caso você não consiga encontrar o seu ID, aqui no ponto de interrogação, tem um pequeno tutorial de como encontrar o ID. Aí aqui você escolhe a quantidade de Codepoints que você quer adicionar na sua conta, tem de 80 CP até 10.800 CP. E aqui você escolhe o método de pagamento. Por exemplo, eu vou aqui no caso comprar 420 CP. Eu tenho no Pix 10% de desconto, no boleto 5%, Mercado Pago 5% de desconto, AMI 5%, PicPay 5%, Visa, Cartão de Crédito, entre outros 5%, Paypal 5% e também ali na transferência também tem menos 5% de desconto. Então, é bem interessante, conforme for o maior valor de Codepoint, mais desconto você vai ter na hora da compra. Então, é muito simples, é muito fácil realizar o método de pagamento. E também a recarga é rápida. Fez a aquisição do CP, em algumas horas já está na sua conta. Tá bom? Então, não fique de fora. Adquira o seu Codepoint na Codashop. Fala, pessoal! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Codemobile. E hoje, trazendo para vocês a nova arma da temporada 7, a nova submetalhadora Split Blade X9, que veio diretamente do Call of Duty Black Ops 4 para o Codemobile. Ela está disponível no escalão 21, de forma gratuita do passe de batalha, e também no escalão 50, como arma épica do passe premium. É essa aqui, ó. A Sweet Blade X9, essa é a versão do passe premium, lá do escalão 50, aço de Kyoto. E também, essa aqui é a versão do passe de batalha gratuito no escalão 21. A única coisa que eu achei, assim, um pouco negativo nessa arma, foi a capacidade de munição. Ela, com o carregador padrão, tem 26 munições, e com o carregador estendido, 36. Ela tem uma cadência alta, então as munições vão embora muito rápido. Mas ela é uma arma que tem uma cadência legal, uma boa mobilidade e um dano bem interessante. Essa é a classe que eu montei, que vocês vão assistir na gameplay, que está maneiro demais. Dá para bater de frente com as armas do meta atual. Está legal. Deixa eu mostrar um pouco sobre ela aqui. Na área de treinamento. Training Mode. Sweet Blade X9, ela bem pequenininha, compacta. Ela tem um recuo vertical, bem elevado, e puxa muito para a direita. Ela é bem rápida, bem rapidinha. Ela é bem rápida, bem rapidinha. Aí, ó. Show de bola. Sweet Blade X9. Agora vamos para a gameplay. Vamos testar essa arminha. Vamos ver ela em ação. Já volta. Bora, galera. Vamos testar a Sweet Blade X9. Miami Strike, mata-mata. Eu coloquei três modos. Coloquei dominação, zona de conflito, mata-mata. Está caindo mata-mata, né? Vambora. Pessoal curte mais jogar mata-mata, aparentemente. Vamos ver essa belezura em ação. Nossa. Camotoco fala japonês, né? Vamos lá dentro, carinha. Está para cá, vai ver. Tem a respawn. Ah, maluco. Papo me aqui. Azarenta, hein? Viu na boa, hein? Mas não. Nos cadastros já erram, vamos morrer. De longe não dá para trocar, galera. Tem que ir. Ela é... Capo colado. Matou o cara dali de cima? Boa. Mano, deleta. Averteu o respawn? Já averteu, certeza. Todo mundo aqui. Ai, caraca, velho. Eu não ia nem botar a cara. A gente começou a cair, hein? Nossa senhora, velho. Diretada, concentrada essa aqui. Não, não, caí, caí. Ah, mano. Que chato, velho. E o cara se entregou ali, hein? Se entregaram. Ah, atolou. Que chato, time, enemy UAV spotte. Que chato, Jimmy, né, fi? Ah, mano. Nossa, velho. Deleta muito, mano. Doideira, rapaz, mano. Nossa. Nossa. Nossa, matei ainda. O cara passou por mim e não me viu? Mano, dá... É muito rápida, velho. Ela é muito... O mapa curto era uma maravilha. Dá pra perceber já ele. Ah, meu Deus. Eu tava... Eu tava dando uma sequenciazinha forte aqui, hein? Meu amigo... Ela deleta muito. Na curta distância ali... É loucura. Posso estar enganado, mas... Rapaz. Não, ela deleta... Deleta legal, hein? Interessante. Bora, galera. Mais uma playzinha com a Sweet Plane de X9. Caiu mais uma vez no mata-mata. Raizão. Bora. Ela mirou rapidinho. Bora. Não, é deletada. Não dá, galera? Vou fazer. O carrinho... O carrinho... O carrinho... Ataque É daqui, né? Vou ficar aqui dentro só a parada? A porta ali, principal Atira nele, teammate Pelo amor de Deus, velho Tá na tua frente, velho Não faz isso comigo, não Olha ali, velho Ah, velho Nossa, mano do céu Ai, carambola, velho Rapid Nossa, velho Fugiu Ele vai dar a volta O maluco correu Vem Perdão Olha essa bomba aí, doidão Nossa, eu tentei virar ainda rápido Porque eu senti o maluco Vindo ali, velho Boa, show de bola Tá aí, pessoal A Sweet Blade X9 Uma arma muito ágil, né? Ela é rápida Tem uma cadência interessante Tá dando um dano legal, hein? Aí, ó Aquele ali, ó Eu ia matar Mano, não deu tempo Interessante Então é isso, pessoal Coloca nos comentários O que vocês acharam da Sweet Blade X9 Muito obrigado por tudo sempre Tamo junto Forte abraço E fui Falou Muito obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau